Este aqui atrás, porque tem circunstâncias muito próprias, havia uma série de restrições relativamente ao enquadramento deste prédio, ele tinha que fazer o remate do parque, criar uma ligação visual e funcional com o parque e portanto este uso que eu dei às lojas de serem todas diferentes e de serem os volumes coloridos e de estarem muito a usufruir desta zona, uma vez que o parque ainda não está completo, mas que já se vê que vai ser prolongada e também em relação à habitação, criar estas enormes varandas que têm muita profundidade e que são viradas a sul, têm uma vista fantástica, principalmente as que estão mais altas, mas todas elas têm um enquadramento muito bonito, as que estão mais baixas também resultam muito bem, porque têm uma vista para o parque fantástica, portanto este é daqueles projetos, por ser numa zona nova e se poder consolidar uma imagem assim com bastante força. O principal é a localização, é tentar sempre tirar partido da orientação solar, da paisagem que tem dentro dos possíveis, tirar partido disso. E depois de torná-los o mais funcionais possível, neste caso de habitação coletiva, é óbvio que é muito diferente quando estou a fazer habitações, porque aí já tenho outros objetivos e já focalizo muito mais no cliente, aqui o meu cliente no fundo é um ponto de interrogação, portanto eu tenho que conjugar da melhor forma os materiais, os espaços, as áreas, janelas, mas pronto, tentar conseguir a maior harmonia possível. Acho que o fundamental, além de criar uma harmonia de conjunto, é que sejam fáceis de manter e que não se deterorem, que não criem uma imagem deteriorada daqui a uns anos, portanto materiais que além de darem personalidade ao edifício, também deem qualidade. Aquela rua é das ruas mais movimentadas e mais consolidadas da cidade, mais até que se calhar algumas do centro, é uma zona muito concorrida, daí que já não houvesse a necessidade das características que lhe falei do outro projeto, portanto como já era uma zona consolidada, foi a nível do resto do chão, criar uma zona de comércio, mas já com galeria, com uma plataforma para criar algum conforto às pessoas, ligada também a umas esplanadas que vão existir, viradas também para um espaço público que vai existir dentro do próprio empreendimento, mas que passará a ser público e que tem uma zona de parque infantil, que tem uma zona de lazer, com bancos, portanto também não virar só para a frente, para a nova rua, mas também para essas traseiras e portanto criar ali uma zona de comércio que dê a partida, como já está consolidado, já teria muito movimento, mas tentar equilibrar ali e dar-lhe condições que não existem nas construções próximas e a nível das habitações, virá-las completamente para a poente e para o mar, mais uma vez as salas é que ficam viradas a poente, com janelas, com varandas rasgadas a toda a largura das salas, era a preocupação, era criar mesmo um prolongamento, elas são um prolongamento da sala e virar os quartos para a zona mais sossegada, das traseiras, com também janelas rasgadas, mas não de cima a baixo, criar uma área mais confortável e mais intimista. O nível da construção, o facto da Vila Atlântica apostar em projetistas que pensam e que realmente deem a diferença, além de criarem espaços mais funcionais, também a associação de materiais, ao serem projetos pensados e bem enquadrados, isso depois reflete-se na construção. E também julgo que vocês também terão esse feedback, eu julgo que a Vila Atlântica dá muito bom acompanhamento e é muito personalizado também a cada cliente, que é uma coisa que me agrada, porque muitas vezes ainda estão em construção e já existem alguns cuidados relativamente ao consumidor final. Eu defendo a reabilitação urbana, porque acho que não devemos estar a ocupar solos e a criar novas infraestruturas quando temos, principalmente na cidade de Vila do Conte, que tem construções tão bonitas e algumas delas realmente neste momento estão desabitadas. Portanto, eu acho que pode ser uma boa via. Aquele empreendimento tem uma localização muito boa, com muito bons acessos, em cima da rotunda do professor, que é um local, já um ex-libris da cidade. Fica a dois passos do mar e tem umas vistas fabulosas. Isso simplificou um pouco os primeiros traços do projeto, que foi o procurar as vistas de mar. Porque, então, nos últimos pisos, temos vistas de haver mar até a azurada, o que é que é fabuloso, não é? Tentei ao máximo que os materiais utilizados, tanto dessem uma linguagem de modernidade, aliada a garantias de longevidade, de conforto. Portanto, não queria que os materiais que, ao fim de dois ou três anos, que o edifício estivesse com aspecto degradado. E, então, foram escolhidos... Temos, a nível da base, temos um embasamento de pedra à vista e, a nível superior, temos o capoto, que, atualmente, será o melhor revestimento, que dará mais garantias de conforto térmico e de longevidade. E temos também uns elementos que são uns corpos avançados que são revestidos à camarinha, portanto, a zinco. Localização, muito boa localização. Aqui fica numa zona charneira e entre Vila do Conde e as Caxinas. Estarão a dois passos de mar, com vistas de mar, numa zona sossegada, bastante sossegada. Isso são tudo vantagens que, aliadas ao conforto, quem se mudar para ali poderá ter. Penso que, se implementos para os próximos anos, toda a gente diz que sim e eu acredito que deve ser, porque temos muitos imóveis degradados e que precisam de ser ocupados. Não faz sentido estar a criar novas cidades quando temos cidades desocupadas. que são muito importantes. Sim, aqui vamos lá. Obrigado.